O que vocês querem ver? Longe! Ah, 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 ah! Cê começou, pode ver, começa e vai Cê tá ligada, pode ver com certeza que você cai Aí! E pode crescer a sessão Infelizmente, Elígia, não vou te estender a mão Eu posso cair, assim não possa é deles Cê não entende, mas eu tenho certeza que alguém vai me herder Tá ligado mano, né, eu não é certo É porque eu já dei mão pra vários outros A melhor, você vem, mas você só perdeu a linha Se eu cair eu tenho vontade E se ergo sozinha, tá ligado? Vou falando qualquer sessão Aqui você não passa porque cê tá revelando Ah, ah, ah Esqueceu da formalidade, essa verdade Por isso que você não tem um rap realidade Tá ligado, mano, eu aqui já na sessão Se ergo sozinha, não conta com a união Olha só, cê não tá entendendo o que eu vou ter que desenhar Se você cair, não vou te ajudar Porque a liga filantra pode pá Eu sei que você nem vai querer me derrubar Não vou querer te derrubar, eu vou sem um beat Porque agora, mano, eu encaixo e faço beat Não vou te derrubar, mano Tá ligado, não troca, não troca Minha ideia aqui é outra Eu comecei Então eu mostro Quando mesmo é sem viagem Se eu ganhar, pode passar Que eu te dou a maquiagem Aí eu tô ligada aqui Você se fudeu Calma um pouco, cê precisa mais que eu Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Aqui é a batalha da mina Pode pá então, põe a cabeça na sintonia Cê tá ligado? Que aqui é o banho Eu já lhe rasguei o teu peito Tá jorrando sangue É maquiagem, mano? Eu vivo pra família Já passou o canal Bobó de tira, fantasia Cê tá ligado, mano? Eu vivo aqui na teia Não é a contradição Cê não é feia Olha só Você falou de fantasia Que bonita Que bonita Que nem precisa Tá ligado? Eu vou falando Demorou Porque a tua cara é feia Na moral É bom amor Eu não preciso de fantasia Sem maldade Essa que é a diferença De quem finge Quem que é verdade Cê tá ligado, mano? Que aqui é sem carro Eu vou te matando E tá isso Não demorou Na moral Você não tem conduta Eu não tenho fantasia Que minha essência é pura Não, cê tá ligado Aqui eu não dou anguela Você é mó modinha E eu sou da favela Cê tá ligado, mano? Que aqui você já pire Não tem essência Eu tô ligado Cê gosta do narguire Cê tá ligado, mano? Aqui na sessão Gosta do narguire Toma cuidado Com água no pulmão Não gosto de narguire, não Aqui eu dou o troco Você que cola nesses roletes De poroco Cê tá ligado? Vou falando não se ilude Cê quer falar que não Que cê só falando um Eu colei uma vez Aqui sem matilha Eu colei uma vez E trombei ela na tabacaria Cê tá ligado, mano? Então pode pá Eu colei sexta-feira No up só pra fumar um chá A Gina tá brava Muito barulho Pra Cleópatra pra final Muito barulho Pra MC Renata pra final Pé de mão Tercerão 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 Minha prima foi pro inferno Porque zoou um cadeirante O que vocês querem ver? Sander Minha prima foi pro inferno Porque zoou um cadeirante O que vocês querem ver? Sander Eu não fumo narguire Mas o corre é cabelo Mesmo se eu fumasse Ia seco o meu dinheiro Cê tá ligado, mano? Que a mina esclareceu Seu corpo não tá ligado Que é problema, meu? Olha só Seu dinheiro Então demorou Mas primeiramente de narguire Foi você que falou Na moral Eu vou falando aqui na cara Você não tem coragem Fala aqui na minha lata Eu falei de narguire Tá ligado? Cê tá meu barçário Pelo menos eu mostrei vocabulário Essa aqui é a diferença, mano Aqui é consciente Pelo menos eu mostrei ideia Na minha mente Mas aí não tem ideia Sua mente só estrala Não é vocabulário Ela é o vocabulário de babaca Na moral Eu vou falando aqui é louco Você não aguenta comigo Vai ser só pipoco Não vai ser pipoco A ideia é da delinquente De babaca Já vai com o nosso presidente Mas aí é meu mano Aqui é a nossa mente E aquele só quem votou no 17 Não é presidente é bozo Na moral Eu nem gostava Comecei até a gostar do carnaval Na moral Eu vou falando Então se liga Uma amiga igual você Eu não preciso nem de inimiga Eu não sou sua amiga, mano Mas eu não corro o perigo Mas eu lembro Não foi eu Foi você que pediu Pra fazer um feat comigo Cê tá ligado Na sensão, Renata Não leve o seu coração Eu acho que você Tá louca nessa parada Cala um pouco Porque já cê tá meio emocionada Na moral Eu vou falando Não tô pandando Fazer um feat de você Cê tá louca Tá sonhando Primeiramente É uma satisfação Vamos aqui Primeiramente Eu gostaria de dizer Que é uma satisfação Que tá apresentando A segunda vez A batalha das minas É só mina responsa E faz o bagulho acontecer E bora pra votação Para que se sustentem Pra quem quer Que Mina Cleópatra Vença essa batalha Da 4ª edição Muito barulho pra ela Muito barulho Pra mina Renata Pra quem quer que ela vença Essa batalha E ganha um monte de prêmio Bora pra mãozinha né Levanta a mão pra mão Quem quer Que MC Cleópatra Vença a batalha de rima Na 5ª edição Mina na rima Levanta a mão Pra quem quer Renata A porta convencedora Lembrando que Pocket 1 agora De VK E Nye A vencedora da batalha 4ª edição Foi pra Cleópatra Muito barulho A vencedora da batalha